Olá, sou Henry Leonid Johnson dos Margin Trippin Blues e estou convosco no palco principal. Depois de um vinil de 7 polegadas e dois álbuns originais, agora um registro gravado ao vivo na edição de 2011 de Faresos de Cora. Por que um registro gravado ao vivo e não mais uma incursão em estúdio? Já já tínhamos essa vontade há algum tempo de lançar um disco ao vivo, porque é sempre uma experiência diferente daquilo que é gravado em estúdio. E surgiu-nos uma oportunidade de lançar a nossa discografia na Alemanha, mas eles queriam uma edição nova também. Então nós tínhamos já umas gravações que fazemos, normalmente quando pudemos gravamos os concertos e então começámos a preparar um disco, a escolher as melhores gravações, para lançar um disco ao vivo. E pronto, entretanto escolhemos a do Paredes, nem era a que tinha a melhor qualidade de som, mas era a que tinha mais, se calhar mais energia e transmitia melhor aquilo que é a banda. E pronto, e decidimos editar isso, preparámos o CD e esse disco ao vivo, o First Time in Colors, na Alemanha sairá numa caixa com os discos anteriores e cá, como já temos cá à venda os discos anteriores, sairá sozinho. Não acham que o facto de dizerem que é gravado em Pratos de Coracão, que é um festival que já é conhecido lá fora, que é uma mais-valia para o processo e visibilidade do álbum? Claro, sim, é uma mais-valia. Isso também jogou um bocado quando escolhemos as gravações ao vivo, mas se calhar mais do que isso foi mesmo essa questão da energia e termos uma gravação que até era boa, não era a melhor, como disse, porque nós não tínhamos acesso às faixas, mas, e noutras gravações nós tínhamos as faixas, a guitarra, a bateria, nesta estava tudo condensado, então é a mistura que foi feita ao vivo, mas o som estava bom e a energia era boa e também marcava um momento que foi importante para nós. E sim, associado ao facto de ser paredes de cor, também é algo que chama mais a atenção do que se fosse um disco, se calhar gravado num outro sítio que ninguém conhece. Para nós, pronto, isso não pesou assim tanto, mas também teve o seu peso, óbvio. Que unei no First Time in Color, como já disseste, temas do primeiro e do segundo álbum de originais. Pode-te dizer que, apesar de ser um registro ao vivo, também é um best-of dos My Green Creeping Blue? Sim, acaba de funcionar um pouco como um best-of, à nossa maneira, sim. Pode-te dizer que este é um marco na internacionalização do grupo? Sim, porque, pronto, nós já antes desse contrato na Alemanha, já tínhamos um com uma distribuidora holandesa e tudo mais, por isso o disco já andava por ali. E agora com essa caixa a sair na Alemanha, sim, vai ser um impulso maior e também com a promoção lá, é essa caixa lá e na Holanda, pronto, estamos a centrar mais nesses, porque são mais significativos. Claro que vai ser, esperemos que seja um passo bastante, e vai ser um passo bastante importante para nós e sim, é um, já um, ok, colocar um pé fora do país e da zona de conforto. E começar a tocar, e já temos alguns concertos marcados, esperemos que venham mais, mas começar a tocar fora e abrir um bocado o caminho para o disco que virá de originais, já também nesses territórios. Por que são estes países, assim, na Europa Ocidental? Tipo, porquê é que não vão a outros mercados dentro da Europa também? Acham que não há, que os outros países, digamos, não estão preparados para as sonoridades que vocês praticam? Não, com certeza que haverá pessoas que estão preparadas para a nossa música. Mas não são tão abertos, digamos? Não, ok, podíamos pensar, ok, vamos nos meter na Inglaterra e em França e tudo mais, mas a questão é que nós preferimos ter uma estratégia mais localizada e a zona da Alemanha e a Holanda e por ali, principalmente a Alemanha e a Holanda têm uma cultura barroque e de som mais, um pouco mais alternativo, bastante forte. E depois daí espalhar a coisa, mas era um bocado irreal para nós. Também não fizemos grandes, grandes contactos, por exemplo, em relação à Inglaterra, nem nos contactaram propriamente em relação à Inglaterra, o que é normal, porque lá ninguém nos conhece, obviamente, mas para já não é algo que nos interessa assim muito, porque preferimos começar a construir algo sólido noutros territórios e depois então começar a estender. E Portugal, como é que se sentem que Portugal tem recebido a vossa música? Até agora bem. Pronto, desde o início para cá fomos sempre bem recebidos e os discos têm tido sempre boas críticas e temos boa afluência nos concertos e tudo mais. Claro que também sentimos que os tempos estão um bocado diferentes e as pessoas já não vão tanto, se calhar, como gostariam ir aos concertos e tudo mais. E para quando agora o regresso aos originais, o regresso a estúdio? Nós já estamos a compor temas novos, já estamos a ensaiar temas novos e espero, esperamos que este ano saia alguma coisa, se não sair o disco, pelo menos um single de avanço ao disco, mas é isso, é um bocado de supermatur estar a dizer uma data, também porque nós somos muito impulsivos e às tantas, ok, temos tudo marcado e decidimos, tipo, vamos deixar estas músicas de parte e fazemos mais outras ou não sei o que é que pode acontecer. A CIDADE NO BRASIL